Sabe anos 70? John Travolta, discoteca, boca de sino? Então, a nossa história começa aí. Essa é a Sandra, uma morena de parar o trânsito, numa época que nem tinha engarrafamento. Ela ia casar com o Alex. Que coitado não passou do primeiro capítulo. Morreu logo no dia do casamento. Antes, ele salvou a pele do Rafael. Esse gato de casaco de couro que tava pra casar com essa louraça aí, a Vitória. Mas complicou tudo porque o do casaco se encantou com a morena. E já viu como ficou a louraça, né? Não desceu do salto, plataforma, é lógico. E tratou de tirar satisfação com a morena. Isso porque já tem uma história aí bem complicada envolvendo a família das duas, que ainda vai dar muito pano pra manga. Ah, eu falei da trilha sonora? Fala galera, a gente tá aqui pra ensinar pra vocês um pouco da linha da dança do Hustle.